Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um vídeo. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo do nosso trabalho. Então, se você está gostando, não esquece de deixar o seu like. Você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, deixe aí a sua inscrição, ative o sininho para receber uma notificação quando um novo vídeo estiver aí, tá bom? Então, hoje vamos estar falando sobre a mãe de Moisés. Quem foi essa mulher, né? Todas sabemos que ela foi a mãe do grande libertador de Israel, a mulher que colocou o filho no cestinho e colocou lá no rio Nilo. Mas vamos voltar um pouquinho antes, né? Estava ali numa cidade onde o faraó mandou matar todos os meninos. Não tinha como esconder, não tinha o que fazer, porque como esconder uma criança diante do choro? Como esconder uma gestação, né? Então, todos estavam ali à volta de olho nas mulheres grávidas. E com certeza, quando nascia a criança, todo mundo queria saber o que era, né? Porque muitas famílias já tinham perdido seus filhos. Tinha algumas que também gostariam de ajudar aquelas que tinham os meninos a escondê-lo. Mas com certeza também tinha aquelas que falavam, ah, o meu filho morreu, então ela também tem que morrer. Então, ela já começou a sacrificar desde o momento em que ela descobriu que estava grávida, né? Porque ali ela não tinha como hoje um ultrassom para servir se é um menino ou uma menina. Mas ela tinha que esconder aquela gestação, porque se fosse um menino, né? Ela teria que protegê-lo. Então, ali já começou a luta, o sacrifício de uma mãe. Esconder a gestação diante de uma comunidade, né? Diante de familiares e vizinhos. Então, ela não podia sair na rua, ela teve que esconder a gravidez porque são nove meses, né? E ela se resgordou esse tempo todo, sacrificando a vida dela para salvar a vida do filho dela, que mais tarde seria uma grande bênção, né? Então, depois que essa criança nasceu, a Bíblia diz que ela escondeu ele durante três meses. Então, imagina aí, essa criança, ninguém ouvia o choro. Ela abafava o choro, até porque as pessoas nem sabiam que ela estava grávida, né? Então, tudo ficou muito mais difícil após o nascimento dessa criança. Então, ela abafava o choro, ela protegia. Com certeza, ela ficou um período sem receber visitas, né? Então, assim, ela teve que mudar toda uma rotina da vida dela para proteger a criança, né? Ainda mais depois do nascimento, ficou sabendo que era um menino e sabia da ordem de farol. Tinha que guardar muito mais ainda essa criança. Mas, depois de três meses, não tinha mais o que fazer. Não tinha mais como ela esconder essa criança. Então, ela teve que usar a fé dela. Ela teve que depositar toda a confiança dela em Deus. Ela teve que confiar em Deus diante de tudo aquilo que parecia uma loucura. Porque qual mãe teria coragem de colocar o filho dentro de um cesto e colocar ele lá dentro do rio, né? Eu não teria essa coragem. Talvez eu ficaria com o meu filho até o último instante, até o momento em que um soldado viesse para retirá-lo de mim. Não sei qual seria a minha reação, mas essa mãe sacrificou desde a gestação. E hoje, novamente, ela teria que sacrificar. Então, ela preparou aquele cesto, ela fechou todas as frestinhas, né? Para que a água não entrasse. Com certeza, ela colocou uma cobertinha ali bem quentinha. Ela preparou tudo para que ele estivesse confortável. Mas, ela teve que abrir mão daquele menino, né? Mas, na verdade, ela não jogou aquele menino no rio e o rio ia levar ele para qualquer lugar. Não. A Bíblia, ela é clara, né? Aqui no livro de Êxodo, no capítulo 2, no versículo 3, diz assim, que depois ela largou o cesto no meio das plantas que cresciam na beira do rio. Ou seja, o rio não ia levar o menino para todos os lugares. Porque, sim, ele correria risco. Imagina esse cesto. Devia ter jacaré, cobra, devia ter muitas coisas naquele rio. Então, ela deixou ali perto das plantinhas, bem na beira. Por que isso? Porque ela saberia que ela poderia estar ali no outro dia dando o mamá. Ela poderia estar ali próximo do filho dela. E também ela deixou ali a filha, né? Cuidando daquela criança, né? Para que nada de mal lhe viesse acontecer. E a gente sabe a história, né? Que a princesa encontrou, porque ele chorou. E a própria filha, né? De Joquebed, Miriam, fala. Olha, você quer que eu escolha uma ama lá das hebreias para amamentá-lo? E aí a princesa falou. Olha, ótima ideia. Leva ele lá para a mãe. Deixa ela amamentar ele. Quando desmamar, ele volta para mim. Mas fala para ela que eu vou pagar ela por ter cuidado dele. Como uma babá, né? Então, você pode ver que Moisés volta para casa para os cuidados de Joquebed. Mas, olha, ela teve que abrir mão dele. Ela teve que deixar ele na mão de Deus. Esse senso seria a proteção de Deus sobre a vida dele. E eu quero deixar aqui para você, esse vídeo para a sua reflexão. Talvez você é mãe e você sofre porque o seu filho vai para as baladas. Porque o seu filho se envolve com más companhias. Porque o seu filho já não ouve mais a sua voz. Quando você fala, você é chata, você é rabugenta. Você é a mãe que não entende, é a mãe careta, né? E ele não entende que você só quer protegê-lo. Ele não vai entender isso. Então, é necessário que você abra a mão, né? Que você coloque ele dentro desse cesto. O que representa esse cesto? Esse cesto representa a mão de Deus. Representa a vontade de Deus para a sua vida. Então, não adianta você querer segurar ele, proteger e ficar aí na orelha dele. Não faça isso. Olha, filho, aquilo. Blá, 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 blá. Porque ele não vai te ouvir. Então, é necessário que você deixe ele na mão de Deus. Que você abra a mão, né? Por um tempo do seu filho. Para que você possa recebê-lo novamente. Mas, recebê-lo como? Recebê-lo transformado. Recebê-lo como um homem abençoado. Né? Quando os nossos filhos são crianças, eles nos escutam. Quando eles são adolescentes, já ficam meio rebeldes. Quando eles atingem a idade adulta, aí já não querem mais nos ouvir de qualquer jeito, né? Eles já acham dono do próprio nariz e sabem o que estão fazendo. Então, é necessário que nós confiamos em Deus. Então, esse cesto é a mão de Deus. Esse rio nilo, essas plantas, são as tuas orações. São isso que vão proteger. São isso que vão assegurar o teu filho para que ele esteja em segurança. Então, eu deixo esse vídeo, mãe, para a sua reflexão. Confie em Deus. Trabalhe em oração. Às vezes, você já falou uma, duas, três, quatro. Ele não quer te ouvir. Abra a mão. Abra a mão de falar. Confie em Deus. Deposite a sua confiança em Deus. Confie que ele vai estar dentro desse cesto, nesse rio, sob a proteção de Deus. E que Deus vai guardá-lo de todo mal. É a tua oração que vai proteger ele de todo mal. É a tua oração que vai guardar a vida do teu filho. Então, confie em Deus. Trabalhe na oração. Porque, com certeza, Joquebed não deixou ele lá e ficou feliz. Ela ficou triste, mas ela confiou. E ela, com certeza, trabalhou na oração, pedindo para que Deus o guardasse, para que Deus o protegesse. E foi isso que Deus fez. Então, eu deixo aqui para você, mãe. Você é forte. Trabalhe na oração. Insista diante de Deus. Se o teu filho já não ouve mais, então não adianta jogar palavras ao vento. Lance palavras no altar. Lance palavras ao céu. Para que Deus ouça a sua oração. Para que ele responda. Tá bom? Moisés não foi só uma criança. Moisés era um projeto de Deus. E o seu filho não é só o teu filho. O teu filho também é um projeto de Deus. E se você permitir, Deus fará dele uma moldura perfeita. Para que traga honra para a tua família. Para que traga felicidade para a tua casa. Tá bom? Então, eu gostaria de pedir também aqui, como eu tinha prometido para minhas amigas. Estou divulgando o canal da minha amiga. Canal Chiquilindas Arterias, né? Eu gostaria que vocês visitassem. O canal da minha amiga Elis e Eu. Da minha amiga Flávia Mirra. Eu gostaria que vocês conhecessem o trabalho dessas minhas amigas. Tá bom? Vou deixar na descrição desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E que Deus venha abençoar os seus lares. Que Deus venha proteger os teus filhos. Assim como ele protegeu Moisés. Tá bom? E que assim como Moisés foi um grande libertador de Israel. Que o teu filho seja o maior, seja o mais falado entre a tua família. Como um grande homem que salvou a tua casa, o teu nome e a tua família. Tirando toda a vergonha. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.